Olá, irmãos e irmãs de fé. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mensagens de Umbanda. Para o vídeo de hoje, a proteção contra todos os perigos na força de Exu Kavira. Uma reza poderosa na invocação do Rei da Calunga, que conferirá proteção a todos os que têm fé e confiam nesse guardião. Muito obrigado a todos por todo o apoio no crescimento da nossa família de amor, fé e axé. Estamos caminhando rumo aos 50 mil inscritos de nosso canal. Ajude-nos a levar mensagens e orações a cada vez mais pessoas que precisam de força e esperança em suas caminhadas, deixando o like já no início do vídeo, inscrevendo-se no canal e ativando a todas as notificações, para serem sempre atualizados quando novos conteúdos do canal forem postados. Salve-se o Kavira, Laroyeixo! Abençoado e louvado seja o meu guardião de fé. Bendita seja a falange dos caveiras e seu poder em prol da humanidade. Permita ocultar-me no seu manto noturno, tornando-me invisível a todos os meus inimigos. Na força dos mistérios da foice e do tridente, proteja-me dos perigos e ciladas que me rondam e aguardam pacientemente a ruptura necessária para me atacar e me fazer cair. Circunda-nos nas energias da vida, iluminando nossos espíritos e afugentando toda sombra maliciosa e perniciosa que queira nos sugar a vitalidade. Na força da cruz das almas, aonde Omulu reina soberano e confere força, luz e autoridade aos caveiras de lei, guia nossos passos às encruzilhadas seguras e caminhos retos. Faça de nós o livro da vida que orienta a existência e foi-se ceifadora quando a lide com o inimigo for inevitável. Que possamos, através de seu axé, expurgar todo o mal em nossas vidas e aprender com vossa guiança e nos protegermos e proteger aqueles que, assim como nós, precisamos de proteção. Blinda nossa matéria, mente e espírito de toda energia perniciosa e espírito obscuro que tenta nos derrubar. Proteja-nos na força das almas e nos inspire a coragem no lidar com os desafios. Fecha nossos corpos contra os perigos e abre nossos corpos para boa saúde, para podermos sempre enfrentar os combates da vida de cabeças alvas, corações incandescentes e espíritos revigorados. Salve os reis da Calunga, salve a força de Exu Caveira. Laroi Exu Caveira, Exu Emojubá, gratidão. Muito obrigado a todos por acompanharem conosco esse vídeo até o final. Se essa oração chegou em boa hora e trouxe a força que você precisava para vencer os desafios, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você conhece algum irmão ou irmã que precisa ouvir essa oração e se fortalecer no Axé de Exu Caveira? Compartilhe esse e outros vídeos do canal através das redes sociais. Oraremos a todos os irmãos e irmãs que precisam de auxílio. Deixe seu comentário que todos serão lembrados em nossas orações. Axé a todos!